Oi, a Helix aqui, quem mais poderia ser? Não é mesmo? Estamos aqui hoje, né, reunido no meu quartinho gamer, né, não pude zera, pra gente marcar oficialmente, né, essa coisinha que aconteceu aqui, né, velho. Finalmente batemos um milhão de inscritos aqui no canal, rapaziada, marcando, né, esse evento aqui oficialmente aqui, ó, agora é oficial, rapaziada, a gente tem mais de um milhão de inscritos aqui no canal. Isso é muita gente, um milhão de inscritos é gente pra caramba, velho, eu ainda não acredito que eu consegui atingir isso, sabe, e assim, não foi sozinho, foi com vocês, foi graças a vocês, a gente tem uma história muito grande, uma história muito linda nisso tudo, muitos momentos bons a gente passou junto, muitos momentos ruins também, e o mais da hora de tudo foi saber que, independente de tudo, cara, vocês sempre estiveram aqui comigo. E agora nós somos um milhão, dois mil, duzentos e trinta e seis cabecinhas, cara. O pudinzinho tá aqui de testemunha, né, não pudinzinho? Um milhão de inscritos, cara. O snow tá aqui de testemunha também, né, não snow? O hopizinho, ele não tá nem aí pra nada não, mas ele tá de testemunha também, né, não, hop? É um milhão de inscritos, caramba! Pra gente poder celebrar esse momento especial, né, isso aqui não é pra você não, podia ser comer isso aqui e você passa mal. Eita, 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 sem briguinha, sem briguinha. Agora que vocês já testemunharam, pode quebrar o pau lá fora vocês. Como eu estava dizendo, né, pra gente poder marcar, né, esse evento histórico aqui no canal, comprei um bolinho aqui, um bolinho bem caro, por sinal. Assim, como vocês podem ver, não é um bolinho muito grande não, sabe? Infelizmente, esse bolo aqui não vai dar pra um milhão de pessoas, mas é um bolinho simbólico. Isso aqui é só pra gente poder acender umas velhinhas e comemorar de verdade aqui, falar que a gente teve uma comemoração digna. Como vocês devem imaginar, né, não existe vela com o número um milhão. E eu também não achei vela com o número, foi muito difícil achar. Aí eu comprei essas velhinhas aqui mesmo. Bora colocar ela nesse bolinho aqui, cara. Eeeeh... Um milhão de inscritos, rapaziada! E é isso, galera. Muito obrigado aí a todos que fizeram parte disso. E agora vamos pro discurso, né, cara? Vamos pro discurso. Se o Eu Criança pudesse me ver agora, eu tenho certeza que ele estaria muito feliz, cara. Ah, Léo, e agora que você pegou um milhão de inscritos, o que a gente pode esperar do canal? E nossa, que bolinho bom, mano. Eu nem ofereci pra vocês, né? Abre o bocão aí, vai. Ah... Enfim, deve ter gente de todas as épocas aqui me assistindo. Deve ter gente aqui desde a época lá do miojo, desde a época que eu peguei o pudim, até os dias de hoje, né, onde eu fiz mais vídeos de tech e essas coisas. E, mano, diariamente, muita gente vem aqui no meu canal e fala que eu mudei. Tipo, ai, o iLux mudou demais. Ai, saudades do iLux lá atrás, que fazia miojo com gato. E, cara, a verdade é que eu não mudei, sabe? Eu só envelheci, mano. Eu já tô com 26 anos de idade. Eu não sou mais aquela pessoa que, mano, fazia um miojo e saia correndo e gritando. Esse tempo passou. Foram tempos legais, foram tempos felizes. Mas agora eu sou um cara um pouquinho mais sério. Mas assim, nem tanto. Eu ainda sou o bom e velho Léo lá da época dos miojos. E relaxa, de vez em quando eu faço um miojinho aqui com vocês pra relembrar os velhos tempos. Gente, cara, o meu canal, ele sempre foi muito variado. Simplesmente porque eu sempre gostei de fazer aqui no meu canal coisas que eu gosto. Então a gente teve a fase das gameplays, a gente teve as fases dos miojos. A gente teve as fases das cartinhas de Pokémon. Basicamente, o que me dá na telha eu faço. E eu acho que é isso que marca tanto esse canal. Porque é um canal onde a gente se diverte descobrindo coisas novas juntos. Basicamente, eu gosto de conhecer coisas e aprender coisas. E arrastar vocês pra cima disso tudo junto comigo, sabe? Agora, nesse exato momento, mano, eu tô colecionando videogames antigos. Então eu tenho aqui um Nintendo DS, um Nintendo 3DS, um Nintendo 2DS. Um Game Boy Advance. Olha isso aqui, cara. Um Game Boy Advance, mano. Todo originalzinho, cara. Deixa eu ligar ele aqui. Olha só, mano. Com tela original e tudo. Aquela tela horrível que não dá pra enxergar nada, cara. E a verdade é essa, cara. Quando você assiste o meu canal, você não tem que se apegar a conteúdo. Porque a gente tá sempre mudando, sabe? Vocês podem ter certeza que se vocês passarem, sei lá, uns 3 meses sem ver esse canal. Quando vocês voltarem, vai ter coisa completamente diferente aqui. E eu gosto disso, sabe? E eu sei que tem muita gente que gosta disso também. Então uma coisa que eu posso prometer pra vocês. Eu sempre vou estar aqui, trazendo coisas novas. E descobrindo novos hobbies pra gente poder se arrastar junto e aprender muita coisa. E pra poder oficializar de fato, né, os 1 milhão de inscritos, eu queria compartilhar com vocês uma conquista. Que é outra parada, assim, surreal que eu jamais imaginaria que eu iria conquistar algum dia na minha vida, né? Ainda mais do jeito que eu cresci, sabe? Acreditando que a vida era muito difícil e que eu ia ter que ralar muito, 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 muito. E mesmo assim, eu poderia não conseguir realizar todos os meus sonhos. Mas a gente conseguiu mudar isso, sabe? E, mano, aconteceu um negócio surreal que, tipo assim, foi duas conquistas incríveis juntinho, assim, ó. Juntinho. Mas sem enrolação nenhuma eu vou falar logo, né? É, eu, a Ilux, comprei um apartamento. Vocês lembram que eu tinha feito um vídeo falando que eu tinha comprado algo grande? Então era um apartamento. Muita gente fica olhando meus vídeos falando Nossa, esse menino só compra coisa, ele não junta dinheiro. Mas a verdade é que eu tava esse tempinho todo guardando um dinheirinho pra uma coisa grande. E é isso, rapaziada. Eu comprei um apartamento. Não é nenhuma mansão gamer, nada do tipo. Na verdade é um apartamento bem pequenininho. Mas ele tem dois quartos, uma sala, uma cozinha, uma varandinha. E eu tô muito feliz porque vai ser um local fixo pra eu morar junto com meus gatinhos. E pra gente, de fato, ter a nossa casinha gamer, sabe? Pra gente poder ter o nosso cantinho. Onde a gente vai poder pintar as paredes. Vai poder mudar tudo, deixar tudo muito gamer, cheio de LED. Desde que começou esse canal eu só morei em casa alugada. A gente tá em uma casa muito top hoje em dia. Mas é alugada e eu não posso mexer em quase nada. Porque nada aqui é meu. Mas agora a gente vai ter a Ilyox House Oficial. Onde a gente vai poder mexer em tudo. Arrancar a porta. Trocar tudo, mano. Nossa, a gente vai poder fazer uma bagunça lá. Eu comprei um apartamento na planta, né? Não sei se vocês estão ligados. Mas meio que comprar um apartamento na planta é mais barato. Pra quem não sabe, comprar um apartamento na planta é quando você compra um apartamento e o prédio ainda tá começando a ser construído. Ou seja, ainda vai demorar pra ficar pronto. A previsão é de ficar pronto daqui uns dois anos e meio. Mas, pelo menos já é garantido que agora, daqui dois anos e meio, eu vou ter uma casinha pra morar. E eu espero que quando eu chegar lá, mano, todos vocês ainda estejam comigo. Porque vai ter muito projetinho legal lá. É uma conquista do caramba. Eu tô muito feliz. Eu agradeço demais, mano. Todo mundo que participou aqui do canal desde lá do começo até os dias de hoje, mano. Porque se não fosse por vocês, nada disso seria possível. Eu saí de um garoto completamente tímido, que se achava feio pra caramba. Se achavam nada, mano, não me achavam nada. Eu achava que ninguém ligava pra mim, que ninguém nunca ia ligar pra mim. Eu me sentia o lixo do lixo do lixo quando eu era mais novo, sabe? Eu não conseguia acreditar no meu potencial. Eu jamais iria imaginar que eu iria ter um canal no YouTube e que ia ter um milhão de pessoas que gostaram de mim, sabe? Isso é um absurdo pra mim, cara. Então eu agradeço demais. E, mano, o que eu tenho pra dizer pra vocês é obrigado. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer, mano, primeiramente a vocês e aos meus gatos também. Porque, cara, esses gatinhos aqui pode parecer idiota, mas, cara, se eu tô vivo hoje e se eu tô aqui fazendo o que eu faço hoje, é porque eu tenho que alimentar essas criancinhas aqui, cara. Eu dou minha vida por esses bichinhos aqui, mano. Eles me ajudaram nos momentos mais difíceis da minha vida, sabe? Todos os momentos que eu chorei, todos os momentos que eu passei dificuldade, eles estavam do meu lado, assim, tipo, deitando no meu colo, ronronando e tirando o sorriso do meu rosto. Caraca, velho. Apartamento, mano. Eu comprei um apartamento, cara. E essa é a notícia boa que eu queria dar pra vocês. Mas é isso. Agora vamos esperar dois anos e meio pro apartamento ficar pronto e eu poder, de fato, mostrar pra vocês como ele é. Mas eu garanto que vai ser bem legal, rapaziada. O bolinho aqui tá acabando já, tá na metade. Pô, esse bolinho é bom, mano. Acho que é um dos bolinhos mais gostosos que eu já comi na minha vida. E é isso, rapaziada. Podem esperar muitos vlogzinhos da hora aqui no canal. Podem esperar muitas coisas novas, muitas coisas gamers. Eu acabei de fazer 26 anos, né, mano, esse ano. E meio que eu tô começando a me sentir velho, né? Eu tô começando a ter aquele efeito nostalgia, sabe? De quando a gente fica adulto e a gente quer relembrar as coisas da infância, mano. Então eu tô muito nessa vibe de retro gamer. Inclusive, mano, eu nem tô pegando mais no PS5. Que eu tô jogando só em console antigo agora aqui. Em console da minha época, tá ligado? Acredito, se quiser, isso aqui é da minha época, mano. Isso aqui, quando eu era criança, mano, era isso aqui que tava no auge, tá ligado? Bizarro. Daí, nas próximas semanas, podem esperar, né, bastante conteúdo sobre jogos antigos aqui no canal. E do nada, a gente muda de conteúdo e vamos pra algo novo. E é assim, mano, esse é o canal iLyux. Esse é o canal que vocês conhecem. Cada hora uma aleatoriedade diferente aqui. E é assim que a gente vai levando, cara. Novamente, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu aqui no canal. Você é especial e você tá no meu coração. Vocês basicamente salvaram a minha vida e eu sinto que eu devo muito a vocês. Então uma coisa eu posso prometer, mano. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver respirando, enquanto eu tiver condições físicas e mentais de estar aqui, eu vou estar aqui com vocês, fazendo meus videozinhos. Independente se tiver 10 mil, 100 mil, 1 milhão, ou até mesmo uma pessoa me assistindo, eu sempre vou estar aqui com vocês. Vai ter momentos difíceis, vão ter momentos que eu vou querer sumir e não dar notícias. Vai ter momentos muito bons, vai ter momentos de conquistas, momentos de tristezas. Mas eu vou estar aqui com vocês sempre. Obrigado pelos 1 milhão de inscritos e vamos pra cima, mano. Daqui pra baixo é só pra cima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto